Música Fala pessoal, muito boa tarde a todos, sejam bem vindos ao canal da Ferrovia Minas Rio seu canal de ferrovia no Youtube, estamos aqui no quilômetro 425 da Rota do Calcário estamos aguardando o trem carregado, o trem carregado pessoal, ele vai vir dali vai passar por nós aqui, em toda a velocidade da rota, se não tiver nenhuma restrição e vai com seu destino a perdões, que fica bem no sentido contrário para ser mais específico, fica para lá então quando vamos aguardando, já prepara o seu café, prepara o seu lanche, coisa leve aquilo que você, para pesar o estômago, pode te deixar entretido e vem com a gente Música 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 Música